Uma programação com mais conteúdo agro, para te deixar por dentro de tudo o que acontece na maior feira internacional do setor agrícola. É a Tati, na 29ª edição da AgriShow. Direto do nosso estúdio, instalado no recinto da feira, a transmissão ao vivo dos programas com o comando do time de jornalistas e colaboradores da Tati, desde as primeiras horas do dia. De 29 de abril a 3 de maio, cobertura da AgriShow, edição 2024, na Tati Multiplataforma. Oferecimento Solinfitec, tecnologia para o agro, Cicobi, Cooperac no agro, juntos de verdade. Expo Telecom, a melhor internet para eventos do Brasil. E Kioto Mitsubishi, aproveite as condições da AgriShow.